E aí E aí E aí E aí Carinha do YouTube Estamos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Pessoal, não gravi esses dias Minha garganta tava horrível, horrível, horrível Uma saudade, vontade de gravar Mas não aguentava nem falar Se dá pra sentir ainda um pouquinho da dopeso Eu tô com a garrafinha de água aqui do lado Que a cada dez palavrinhas tem que beber uma água que tá horrível Não sei o que foi, gente Não sei se foi um bloco do tempo Não sei se é saudade das minhas meninas Que estão viajando Chegam Chegam amanhã, o avião delas sai Sai do centro-oeste amanhã À tarde Acho que elas chegam aqui Não, não, chega amanhã à tarde aqui Sai amanhã pelo horáriozinho do almoço Então, tô com saudade da família, né As meninas viajando Não sei se é isso, mas a voz tá horrível Não tento nem falar direito Mas vamos lá, gente Se hoje não fosse sexta-feira, acho que também não gravaria Mas sexta-feira eu gosto de sempre deixar um conteúdo aí pra você estudar final de semana Cuidar da voz aí final de semana Tentar dar uma descansada aí Cumprir alguns compromissos apenas E segurar um pouquinho mais a voz Porque a voz é o nosso instrumento aí de trabalho, né Com vocês, a voz é o que mais a gente utiliza aí no dia a dia Tanto no trabalho quanto também em algumas assistências que eu faço A gente utiliza bastante a voz, né Então Se perder a voz já era Não pode, né Ele estraga todos os Todos os compromissos Vamos fazer o seguinte, gente Deixa eu Deixa eu abrir aqui uns gráficos com vocês Vamos dar uma olhadinha aqui A gente tava essa semana analisando gráficos, né Vamos dar uma olhadinha nesse aqui Esse aqui tá me chamando a atenção Deixa eu só ver de onde que ele tá vindo esse movimento Ah, aqui seria bacana, né Quanto mais ele subisse aqui, seria melhor Mas vamos ver Será que dá alguma coisa aqui? Será que ele sobe mais um? Acho que por aqui eu já segurava pra pegar Não tava pra pegar ele, né Movimento grande Tá tentando corrigir, não tá conseguindo, né Ele sempre vem Que vai tá fazendo uns pontinhos bem próximos Em alguns momentos Mas Nada muito lindo ainda não Deixa eu só ver o que que ele tá indo buscar Porque ele tá com essa força toda Porque ele tá metendo aqui, ó Mais alto, mais baixo Mais alto, mais baixo Provavelmente Pra corrigir esse movimento de fusão aqui, ó O movimento top Já tá corrigindo aí mais de Mais de 60% Até mais de 60% do movimento De correção Desceu ali Agora Eu acho que sobe, cara Ele sobe nessa agora aí Como se ele tivesse descido tudo aqui, ó Que a gente, pum Ia com mais confiança Jogar ele pra cima Mas é um gráfico que sobe aqui, tá Ele não Não continua descendo, não Ele sobe Pegamos ele bem na esticadinha Mas eu queria pegar ele até mais aqui, ó De preferência, ou então aqui, ó Nós jogamos ele pra cima Acreditando que a partir dessa correçãozinha aqui Ele volta pra buscar o topo dele Ou um topo mais alto Indo lá pra cima, né Então deixa a vela rolar Enquanto isso descansa um pouquinho a voz E você Você que gosta do nosso trabalho Fique maravilhado com a onda E você que não gosta Veja o kid na sua cara Pra fazer um kid aí na cara de quem gosta A água parece que Ela desce na garganta Como um Bálsamo Como um remédio Meu Deus do céu Tu imagina E hoje eu tô bom, hein Imagina os outros dias Tava bem ruim aqui Mas Dá pra gente tocar Dá pra gente tocar o barco aí Então vamos lá Deixa ela finalizar Novela bonita, né, gente Foi uma ordem bonita Uma vela bonita Show de bola, cara Eu preferi aqui Aqui seria mais Não, por aqui Tava valendo, né Pegar isso aqui Mas Fazer o que? Já tava ali Já meio que recolheu Mas a gente vê que a tendência aqui É de alto Então a gente consegue Aplicar uma velazinha de tendência Pegar o fluxo, né Como eu ensinei em vídeos passados aí Acho que foi na última série, né Que eu acho que eu ensinei isso Que a tendência não é você pegar várias Porque isso em opção binária É quase que impossível Você vai fazer isso uma vez ou outra Mas quase que impossível A tendência aqui É a gente descobrir a direção Que o mercado tá indo E aplicar uma ordem naquela direção Você vê uma meta Ó, ele vai chegar em tal lugar Vou botar minha meta lá Vou pegar ele lá Isso que é a tendência Aqui pra gente em opção binária Só que ninguém ensina isso Os caras querem se ensinar ao contrário E por isso que o povo não vai pra frente Não tem resultado Aí você não vai entender Nunca que você vai entender Como é que pode Isso aqui Olha o que eu vou mostrar pra você Muitos não entendem isso daqui Você não sabe por que acontece isso Olha só o que esse cara conta Olha como está O cara que tinha quatro anos de mercado Isso foi hoje Você contribuiu para a minha evolução Obrigado, amigo Jeová, o Deus, abençoe Jeová, Deus, o abençoe Olha só, olha o que ele fala Aí eu filmarei quatro anos, amigo Meu Deus Aí ele sim Comprei seu curso Há uns quatro meses atrás Aí eu até coloquei aqui Quatro anos resolvido em quatro meses Tá? Então muitos que estão vendo o nosso vídeo Estão esperando pra lá na frente resolver Aqui, olha a situação dele Só pra você ver Vou deixar aqui Só pra você ver Olha o histórico O cara que estava há quatro anos Tomando porrada Olha aí Só pra você ter uma ideia Tem a vozinha dele Deixa eu ver se sai pra vocês verem Acho que muitas vezes aparece pra vocês Aí a vozinha dele Mas ele fala aí Olha, ele fala que foi hoje Arrebentando Quatro anos perdido Se recuperando Em quatro meses Ok? Aí tu olha e fala Pô, o cara que está quatro anos dentro do mercado Já viu de tudo Eu acho que em um ano, cara Você vê tudo que tem no YouTube Em um ano você vê tudo Você vê todos os... Em um ano, cara Você consegue ver tudo que tem Até em menos tempo Eu não digo ver todos os vídeos Mas conhecer a metodologia de todo Você consegue conhecer em um ano Tu imagina em quatro anos Porque esse cara já não viu Quantas vezes já não pensou em desistir Cara, eu não sei você Mas eu sei de uma coisa É que o tempo que você está perdendo Eu consigo resolver isso Eu sempre tenho o maior orgulho de dizer isso Que quando eu lancei nosso primeiro curso Porque antigamente eu trabalhava com mentoria Depois eu lancei um curso Quando eu lancei nosso primeiro curso Quando eu comecei a atender os primeiros clientes Isso que há uns sete anos atrás Por aí Uns sete, seis anos atrás Do formato que está hoje Nosso curso Começou a chegar gente Falar Pô, Thiago Pô, eu estou um ano dentro do mercado Eu falei Caraca, o cara está um ano dentro do mercado Como é que eu vou resolver dentro do cara? Aí o cara chegava lá E pô, Thiago Em uma aula Tu abriu minha mente Coisa de que um ano eu não vi Eu falei Caraca, legal Beleza Depois começou a aparecer uns caras Pô, Thiago Eu estou três anos dentro do mercado Eu falei Caraca, como é que eu vou resolver a vida do cara De três anos dentro do mercado? O cara vinha lá E pá Resolvia Mudava a vida do cara Depois chegava o cara Pô, Thiago Eu estou quatro anos dentro do mercado Eu falei Cara, como é que eu vou pegar uma pessoa de quatro Porque se a pessoa já não viu em quatro anos Puta merda Pensando Aí o cara vinha lá E o Thiago Eu nunca vi isso Eu falei Caraca, tem alguma coisa diferente A gente tem E isso daí Há anos atrás Hoje em dia O que eu mais gosto É quando o cara chega assim Pô, Thiago Eu estou há tantos anos lascado Eu falo Vem comigo Que é esse que eu gosto Porque eu vejo Que essas pessoas Primeiro Elas vão ser gratas E a gratidão É a coisa que não tem preço Maquiavel No seu livro O Príncipe Ele dizia o seguinte Que um rei Ele tinha que decidir Ou ele seria bondoso Ou ele seria maldoso Ou ele criaria um equilíbrio Entre isso Tá Então O conselho de Maquiavel Era Ou você ter Ser um Ou você ter outro Benefício disso E malefício daquilo Mas Ele sempre diz Ele fecha dizendo Que A gratidão Um rei Que tem um povo Grato a ele Aquele povo Nunca O trairia O príncipe O príncipe Lê esse livro Você consegue tirar Eu acho que eu estava com ele Até aqui na mesa Deixa eu ver Acho que eu tinha deixado ele aqui O livro de Maquiavel O príncipe Lê É uma literatura Um pouco mais rebuscada Não O que está aqui agora É o Édipo Rei Também é uma história bem legal De Édipo Não sei se vocês já leram Édipo Rei Era esse que estava aqui em cima Eu achei que era o do príncipe Do príncipe eu não sei Não sei se está lá embaixo Não sei onde eu coloquei Literatura Tá Ciência política Mas tu aprende umas lições Que são fantásticas É assim Em respeito da gratidão Ao medo Pô é fantástico Gente já está um pouquinho tarde O pessoal já está Está passando lixeiro na rua Cachorro até latindo Hoje está tudo já Tudo já estalando né Mas dá pra gente continuar Então essa história Que ele vem Falando aqui É esse que é o videozinho De onze segundinhos Que aparece aqui Tá Você pode ver que vai ser Onze segundinhos É a continuação Dessa nossa conversa Aqui Beleza Deixa eu ver Aqui nem aparece o tempinho Mas está aí gente É muita aluna É muita história É muita gente Ó Isso aqui foram os meus resultados No dia de hoje Amanhã encaminho mais Para o mestre Thiago publicar Ó O cara Olha só Deixa eu ver O que está acontecendo Com o que Zora está aí braba Acho que olha o cheiro Então tu vê Olha a lógica do negócio Ó Olha a confiança O cara fala Ó Esse é o de hoje Amanhã eu posto O de amanhã Amanhã eu mando O de amanhã Para tu ver A confiança Que a pessoa tem Como que a pessoa Está consistente E segura No trabalho dela Isso aqui é beleza Tá Show de bola Tá aí ó Aí vai mais Mais resultado Ó Nove em um Jamais imaginava Fazer tantas ordens Positivas Cara Ninguém imagina O povo acha que é mentira O povo acha que é enganação O povo acha que é impossível Então Quem Quem dá um passo De acreditar Vai pra frente Quem dá um passo De avô Livre vai pra frente Quem duvida Fica pra trás Então Não tem como a gente Querer carregar Quem não quer andar Tu vai em uma guerra O teu soldado O soldado se fere O que o soldado tem que fazer Tem que te abraçar Pra que você consiga carregar ele Se ele não te abraçar Se ele não deixar Imagina aquele cara Não vai me levar Não vai Vem gritando Atira aqui Atira aqui Que eu tô aqui Tu consegue salvar um cara desse? Não Porque o cara não quer viver Mas se o cara vem Sobe aqui no teu ombro Fica quietinho Não grita Fica quieto Em silêncio Deixa você carregar Deixa você mudar Deixa você transportar ele Levar ele pra um local seguro Então pô Tudo vai mudar Aí você consegue ajudar Mas quem não quer Impossível né Impossível Você ajudar Quem não quer ser ajudado Ok Ó Este print é meu Vou me comprometer A mandar todos os dias Os meus resultados No WhatsApp professor Vamos pra cima Olha aí Cara É a galera falar assim Pô Eu consigo Eu tô fazendo E eu vou me comprometer A fazer mandar todo dia Pô Porque o cara sabe Que todo dia ele tem que fazer Olha aí Cara Eu tenho tanto print Cara eu não dou conta De postar Ele mexe Eu vou lá Pega o primeiro Entra aí Pum E joga Ó A menininha que mandou pra gente Tá Eu falo menininha Não sei nem Não sei nem a idade Menina A moça Manda aqui pra gente Os resultados Depois que você vira pai de menina Todo mundo fala Você é menininha né Olha a menininha Olha a menininha Tu fica muito Tu passa a respeitar muito mais As mulheres É impressionante Cara O cara depois que ele vira pai de menina Eu acho que é aí Que ele se torna um homem completo Acho que muito bosta que tem de homem por aí Porque acho que não pai de uma menina Ou então não pai de verdade Porque tu passa a virar um homem muito mais diferente É impressionante né Mas detalhes Detalhes da vida de pai né Coisas boas Gente Nosso curso ele é através do nosso site Tá Tem o link na descrição Você vai conhecer Nós temos três cursos Um curso de renda fixa Um curso de dividendos Pai Dividendo é vida Cara Dividendo é vida Nós temos um curso de renda fixa Cara Tu não faz ideia Do que que é renda fixa Cara Tô no melhor cenário De renda fixa Desde o ano de 2016 Se não me engano Desde o ano de 2016 O melhor cenário Nós estamos superando cenários Até anteriores Em alguns tipos de investimento Cara Tá muito bom Se você souber Se você souber fazer Tu que tem dinheiro Tu que tem grana E tá aí Batendo cabeça Opção binária Cara Mercado de renda fixa É o que pode te propor Colocionar uma estabilidade financeira Que tu nem imagina Lá na frente Cara Não deixa a chance passar não Porque o negócio é fantástico Mas Aí é com vocês Aí é quem quer mudar de vida É quem quer evoluir A gente não pode Enfiar a goela abaixo Na garganta de ninguém Vamos pro próximo Gente Vamos pro próximo Vamos ver como é que tá o mercado Vamos sentir o mercado Eita Temos aqui Cinco pares Deixa eu ver o que dá pra gente fazer Vamos começar aí No nosso euro Com o SD Que tem estado uma porcaria Ultimamente Vamos lá Opa Até que você quer me surpreender Só que eu falei mal de você Você quer Caramba Tá no cinco segundos Não falei Não falei É tão infeliz Que não vai nem Não vai nem tá bom Eu achei que tava bom Cara Aqui tá valendo Vai valer sim Se ele continuar assim A gente vai jogar ele pra cima Tá bom Vamos meter uma tendênciazinha nele Com a expectativa de que ele venha até aqui No mínimo Eu vou explicar o porquê disso já já Deixa eu só entrar Só me concentrar nessa vela aqui Ver se ela vai ser uma vela X Não foi Não foi Não foi minha vela Mas Não foi Se não foi minha vela Não quis arriscar Vamos ver o que ela vai fazer Gente Esse tipo de entrada Eu tenho dois filtros Tá Na realidade São três filtros que eu tenho Três ou dois São três filtros Ele só fez um filtro Tá Na realidade ele fez dois Ele não fez aqui o terceiro Mas esse tipo de entrada Que a gente explica lá no módulo quatro É um tipo de entrada que Muitas das vezes Ele dá certo Tá E Se você não Não fizer os filtros Ele pode te pegar Foi o que justamente eu fiz Eu preferi pegar ele aqui em cima Deixar ele no objetivo dele Se ele realmente fosse Do que eu pegar ela nascendo Aqui Do que pegar o objetivo nascendo Entendeu Então eu preferi pegar ele Já concluído Do que pegar o bonde andando Ó Peguei lá em cima Peguei lá em cima Top Ele deu uma rasgada Jogou lá em cima Mas eu acho que não vai não Ó Cheio de sombra É um gráfico com muita sombra Acho que não vai não Prefiro pegar ele Rasgando Por aqui Tá Vamos deixar ele descer Nossa ordem foi Uma ordem bem executada Né Pegamos bem no fechamento Aqui dessa vela Anterior Ó Pegamos Deve botar um pouco a gente Acima do fechamento Mas como a gente estava Para baixo Então show de bola Vamos deixar a sala Finalizar aí Para a gente Curtir a vitória Eu aproveito para beber água Pegou um tambor De tanta água Mas água nunca é demais Só se você estivesse afogando Mas no estômago nunca é demais Só é demais se for no pulmão Vai no estômago É o lugarzinho dela Vamos lá Desce Desce Você estava ali na região Nós estávamos bem cravado Ali Isso Viu que tentou me pegar no empate Tentou me pegar Gente Ó Se a gente não entra aqui Certeiro na bicha Dava ruim A gente entrou bem Bem colocado aqui Não ia dar empate Não ia querer dar empate Quis dar empate Aqui marcou cinza E aqui marcou verde E depois corrigiu Péssimo quando acontece isso Péssimo 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 Por um pouquinho de nada Mas aqui ó Se ela tivesse feito Gente Aquele módulo 4 Né Se ela tivesse feito O módulo 4 Aqui Mostrando que ela chegou Pô Aqui ainda seria melhor Mas ela não veio Né Eu queria que ela chegasse aqui No mínimo aqui Tá Aí eu pegaria ela daqui Ela fechando o módulo 4 Aí eu aplicava A tendência Fora isso Não dava Mas aqui achamos Uma região de reversão Sombra aqui Essa região Mais ou menos aqui Também lateralizou Bateu, voltou Bateu, voltou Então a gente tinha uma região Que a gente pegou ela Foi susto Cara Eu jurei Ia ter que ter uma recuperação Aqui Jurei Mas eu queria ir até o final Porque também aqui ó Não tinha o que se fazer Se ela fechasse aleatória Aqui Ela tinha que vir E me dar um ponto certeiro Ela não tava me dando Tava indo lá em cima E lá embaixo Não tinha nem como Você fazer uma recuperação Porque não dava Ia ter que esperar Analisar de novo Pra onde ia Pra fazer alguma coisa Tá bom? Vamos lá Carregando O nosso Euro com J PY O que a gente faz aqui Cara? O que a gente faz Aqui? Esperar fundo Ou ela vem aqui no fundo Que é um fundão top Vou colocar uma linha Só pra que vocês vejam A região Olha só Bateu, bateu, bateu Bateu Parceiro Vem mais um pouquinho Já vou pegar por aqui Porque aqui já tem uma sombrinha Eu queria pegar ela aqui Cara Aqui já tava valendo Ela fica um pouquinho pra baixo Ela pode ainda dar uma decidinha E me sacanear Então pra ficar legal Ela tinha que dar uma subidinha Tentei Mas ela não veio Mas como a sombra dela veio Dava pra ajustar Porque o espaço aqui é muito curto Ela pode vir Bateu e voltar Então ela tem que só continuar pra cima Que ela não queira descer E corrigir nada Mas como o espacinho é bem curto Ela poderia vir Pum E voltar Mas agora não Agora ela tem que subir Decolar Se ela descer finalzinha agora Já me quebrou Não Desceu já era Desceu já era Vai buscar Eu vou deixar minha recuperação aqui Porque eu tô na dúvida Ó Ela tem que estar dali pra cima Já vou ficar de olho ali Ó Se ali fechar qualquer coisa vermelha Eu já sei que aqui Eu tenho que meter recuperação Ó Tá brigando Tá brigando Pra cima Pra cima Bebê Pra cima Não vou nem olhar lá Vou lá agora Agora deu bonito Deu pra vir É gol Gol Yes Show 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 Você viu A diferença Olha bem A diferença Dessa ordem Pra anterior Na anterior Eu não tinha Um ponto de reversão Aqui Que nem me chamou a atenção Recuperar Nessa daqui Ó Eu já tinha o ponto De recuperação Caso ela descesse Se ela descesse Eu já tinha aqui Ó O meu segundo ponto Que seria Ou aqui na sombra Ou aqui embaixo Ainda na sombra Pegando com o corpo Então tu vê Que nessa eu tinha A recuperação Ó Se ela descesse Mais um pouquinho Ela fechou aqui Se ela fizesse Isso aqui Ó Eu pá Tentava pegar Na recuperação Nessa vela aqui Porque eu tô vendo Aqui bateu Voltou Bateu Voltou Então eu ia falar Pô bateu Voltou Também Vou tentar mais uma Essa aqui Agora tendo lá embaixo Buscar alguma coisa Vindo buscar as sombras Ó Tem aqui pra ela vir Que esse aqui é o primeiro ponto Que a gente marcou Lembra Pra aquela vela Pra essa vela aqui Eu tava valendo muito Isso daqui Que era o que a gente Tinha colocado aqui Ó Pra ela Que seria um Foi aqui Não Acho que foi aqui Que a gente tinha colocado Né Não me recordo É foi aqui Acho que foi aqui Que eu tinha colocado Então ó Rompeu Então ela rompeu Eu já tô fora disso Porque eu já consegui Resolver meu problema lá Aí eu vou ver Onde que ela pode vir Ó Pô Não tem nada aqui Então ela tá rompendo Essa região Se ela realmente Fechar e romper isso Aí eu busco O próximo Se não Se ela segurar Aqui É o meu lugar Entendeu Gente Então ó Esse aqui A gente já Vamos 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 Eu vou tirar ele daqui Deixa aqui O euro com gbp E qual seria O próximo Depois Depois seria Euro com gbp Gbp com jpy Vamos ver se esse Dá alguma coisa De cara Pra gente Sem ficar Enrolado O que que eu vejo aqui Ó Lateralizado Gente Tá lateralizado Quando eu vejo Uma lateralização O que que eu gosto De fazer Eu gosto De pegar Os extremos Extremo dela Aqui em cima Deixa eu clonar Isso aqui Ó Extremo dela Aqui embaixo Pum Ou vai lá em cima Ou vem aqui embaixo Ah e pelo meio Pelo meio é do de cabeça Tá Pelo meio é do de cabeça Pode até botar um pouquinho Mais pra cima Ajustar Ó Aqui Isso é bem criterioso Vem aqui embaixo Top Foi lá em cima Top Fora isso Não tem o que fazer Vamos esperar Ver se vem Enquanto isso Eu bivo a minha dinha No final desse vídeo Você pode me chamar De Thiago Caixa d'água Porque Já tô quase um litro aqui Nesses minutinhos aí De gravação Gente Vamos ver aqui Vamos ver Não Não vem Cara Aí me quebra Se não vem Me quebra Porque eu não vou Entrar aleatório A vontade que tem É o que Ah não Vai descer Vai vir de novo Ah vou pegar Mas aqui Pô Aqui é lateralização De meio Cara Até que ela Tá valendo Porque você vê Fundo aqui Top É com a lateralização De meio Mas não é bom Porque ele pode Em qualquer momento Romper Vem aqui em cima Ou ele pode Vim daqui do meio Vim aqui embaixo Tocar E eu ficar Achando que vai Fazer alguma coisa Eu quero pegar Ele em fundo Ou no top E não pegar De meio Tá Apesar de que Esse meio Aqui tá Bem legalzinho Tá legalzinho Pra uma regressão Pra baixo Ou então Se ele romper Aqui um movimento Pra cima Mas Confiança Nisso aqui Ainda tá Meio zero A confiança Tá meio zero Ainda nesse aqui Se não Se não tomar rumo Gente Eu vou Pra outra Aí eu acho Que já vai ser O último papo Porque tinha cinco Já fizemos três Aqui tem mais uma Quatro Acho que tem mais uma Lá Pra fechar Tinha cinco pares De livro lá Por isso que eu queria Já aproveitar aqui Que eu pegava Fazer as cinco Hum Cara Se ela fosse No meio Mais um Mais um pouquinho Eu ia Só pra não perder A chance Mesmo se desse Aqui Aqui daí Dá pra ir Se ela fechar aqui Mas eu acho Que ela vai buscar Lá em cima É melhor ainda Vai buscar Vai buscar Vai buscar Fica mais bonito Ainda o negócio Tá subindo Isso Hum Maravilha Assim anima o pai Vai Mantém Mantém Não desce não Caralho Quebra Não veio aqui embaixo Não foi lá em cima Eu tenho que brigar Com a vela Aí dá trabalho Dá trabalho Pro Tiago Não precisa dar Esse trabalho todo Ah Não sei se eu considerar Que ali um falso rompimento Já acabei de pensar Em algo aqui Tô vendo algo Vou considerar Aquela vela grandona Falso rompimento Tá fazendo ali A resistência E desce Pronto Ó O que que eu fiz aqui Ó Considerei A região ali Falso rompimento E tô botando Nessa região Ó Bateu Voltou Bateu Voltou Bateu Voltou Bateu Voltou Ó Ó Pum Falso rompimento Desceu aqui Fez o fundo lá embaixo Aqui Falso rompimento Daqui pra baixo Já considerei E agora ela desce Agora ela vem buscar Aqui embaixo Tive que fazer Essa loucura Eu peguei a região Considerei a região Acreditando que ele agora É daqui pra baixo Que ele não vai buscar lá em cima Que ali é o limite dela Até se ela meter mais uma Aqui é o limite Entendeu Considerei isso Ela desceu Voltou aqui Ó A base dela Ó Ela desceu Voltou a base Mas eu deixei ela lá em cima Ó Peguei a corda dela lá em cima Acreditando que se ela fizer Um preenchimento Até o preenchimento dela Vai ficar na região Aonde que eu entrei Ela ainda fica abaixo Entendeu Lacrei ela lá em cima E fiz Porque era o que tinha Gente Era o que tinha Eu não tinha outra possibilidade Aqui Tá Porque como ela foi lá em cima E não chegou a tocar na região E já recolheu Eu tive que aplicar aqui Uma ordem Que eu não faço Eu não gosto de fazer isso Mas eu já selei ela na região Que eu tinha visto Com uma resistência Ó Ela tocou lá Eu selei na região Ó Bateu, voltou Bateu, voltou Bateu, voltou Vários toques Selei ela toda aí pra baixo Ela recolheu Eu lacrei ali Pra aquele momento Tá Ah Depois ela não vai estourar Ela vai estourar Porque tudo mercado estoura Ok Tudo é possível ser estourado Mas eu selei ali a região Porque ela já tinha me deixado Ali em cima Pra mim poder aproveitar O próximo par Agora que seria o nosso último Que é o GBP Com SD Porque esse aqui a gente já fez Foi a nossa primeira ordem Então nós fizemos Essas quatro aqui Começamos por ela Depois vamos daqui pra baixo Agora a gente pega o último aqui Que é o GBP Ele que é o último Não, não Tem mais, né Eu acho que os outros Era pra cinco minutos Então tem mais ainda Então tem vários pares aqui Mas eu vou fechar Já no GBP Se ele der pra gente entrar Tá bom? Opa, já chegamos bem em cima Aqui da hora No 35 Se ele engolir Vai Ai Entrei com ele andando Entrei com ele andando Então ele realmente Vai ter que derreter aqui Eu entrei aqui no 35 Cara Entrei no 35 E achei que eu tava vendo Um negócio aqui Mas Eu botei ele pra baixo Só que aí ele foi Abriu lá em cima Eu abri com ele já andando O que que eu achei? O que que eu vi aqui? Eu quis considerar Essa região aqui De corpo Ela fez corpo Alinhado com corpo Quis considerar isso aqui Aqui daqui pra cá Lá dentro do nosso bidim Desceu E o que que eu fiz? Como ele engoliu Essa daqui Eu já quis acreditar Que seria um movimento De tendência Dando força pro rompimento, né Tentando lá em cima Não conseguiu Depois de ver Engoliu Mostrou força Consegui aplicar Aqui o mais Só que eu entrei Qual foi meu erro? Eu entrei um pouquinho Depois que ele já tinha Iniciado Se eu pegasse ele Bem no início Aí a ordem ia ser linda Não, tá bonita Porque ele engoliu Aqui dez vezes Aqui o errinho Que eu tive Foi recuperado Em dez vezes aqui Mas Deu pra gente Uma confiançazinha Por causa do engolfo Ok E ainda tinha um espaço Pra ele descer Vim buscar No mínimo aqui Seria o fundo Da região E desceu mais um pouquinho Pra buscar as sombras E eu acho que tem Um suporte aqui De sombras Nessa região Ele veio aqui Buscou E tá brigando Na região E se desce Ou se reverte Gente Fechamos por aqui Tá bom? Tudo isso, cara É fruto De uma metodologia Que ela é Uma metodologia Descontraída Eu tento ser O máximo possível Descontraída Eu tento ser O máximo possível Divertida Eu tento ser O máximo possível Didático Explicando Tudo em cima Da nossa metodologia Temos o nosso curso De opção binária Bolsa de valores E de dividendos Ou renda fixa Dividendos aqui na bolsa E renda fixa aqui Que é você ganhar Juro Dos bancos Eu fico olhando Como que as pessoas Elas gostam De coisas Que são Inseguras E as coisas Seguras Elas não dão Tanto valor Se eu fosse Botar em uma Hierarquia Hoje Hoje Uma hierarquia Pô Tô na opção binária Ganhei uma grana Invisto Renda fixa Invisto em dividendos E depois Por último Eu pensaria Em fundo imobiliário Minha terceira opção Seria Fundos imobiliários Quero trazer um curso Pra vocês De fundos imobiliários Também Quero botar aqui Na nossa plataforma Seria minha terceira Minha quarta opção Hoje Se o cara Que tá começando No mercado Pô Thiago Eu tô começando Não sei nada Não saco nada Não sei como é Que funciona nada Pra onde eu devo começar Começaria na renda fixa Porque a renda fixa Ele vai me ensinar A poupar dinheiro A investir dinheiro Ele já começa A me trazer Uma visão de investidor Depois Eu pularia Pra comprar ações É quase A mesma vibe E depois Eu partiria Pro trade Depois Ah já tô dentro do trade Trade Renda fixa Depois ações Porque isso aqui Me dá segurança Isso aqui Me dá emocional Isso aqui Me dá Paz de espírito Que eu coloco lá E o próprio banco Faz o trabalho dele Ou o próprio fundo Faz ali o trabalho dele Financeira Ou o que for Faz o trabalho dele Entendeu? Isso aqui seria O tipo de gestão O cara que tá chegando agora Ah quero ir pra fundo imobiliário É burrice Vamos lá Isso aqui Ele consegue te garantir No mínimo Um por cento Um por cento Um por cento Um por cento No mês O fundo imobiliário Ele vai te garantir 0,5 0,6 Ao mês Você me entende? Enquanto que isso aqui Te garante Um O fundo lá Vai te garantir 0,4 Alguma coisa Aí se você pegar Reinvestir de novo Estou fazendo uma bola de neve Ok Mas o cara que tá começando Não é o caminho O caminho é esse aqui Quero poupar Quero aprender Quero investir Pô Thiago Estou em opção binária Está dando certo O que eu faço? Esse aqui Pô estou aqui Estou quebrando a cara Thiago Não sei por onde eu começo Opção binária Vamos arrumar Faz o nosso curso aqui Para você arrumar Porque o cara Que estava há 4 anos E a minha metodologia Conseguiu Dar um rumo Na vida dele Imagina tu Que tá um ano Quebrando banca Resolva facinho Imagina tu que tá 2 anos Tá 3 anos Resolva facinho Tua vida Meses Thiago Nunca quebrei Estou aqui assistindo Quero começar Parceiro Esse é o caminho Você que não quer Quebrar banca Você que nunca Quer quebrar banca Esse aqui Eu passo Thiago Eu não quero quebrar banca Esse é o passo Vou até botar o título Desse vídeo Isso aí Não quero quebrar Minha banca O que que eu faço? Não quero quebrar Minha banca O que que eu faço? Vamos botar alguma coisa assim Que às vezes chama atenção Né? Às vezes a galera vai O que mais tem é quebrador Aí gente O que mais tem é lascado Quebrador de banca Então Vamos fazer um vídeo Para eles E você que já Tá aí acompanhando a gente Que tá aí evoluindo Você vai também Continuar aí com essa visão De que esse não é o caminho Quebrar banca O caminho é você Ter paz Ter paciência Ter tranquilidade Fazer tudo certinho Para chegar lá Gente O final de semana Ótimo para todos nós Para mim vai ser maravilhoso Porque minhas meninas Estão chegando amanhã Para ter no aeroporto Buscar elas no final de tarde Acho que no início da tarde Acho que no início da tarde E sem dúvida vai ser Um final de semana maravilhoso E que também para vocês Sejam com a sua família Dê valor a quem tá do seu lado O Tiago é bem família O Tiago sempre fala isso Dê valor Porque às vezes a gente Só dá valor quando perde Só dá valor quando tá distante Quando tá perto A gente não dá tanto valor Dê valor àqueles que estão ao seu lado Dê valor àqueles que estão começando com você Dê valor àqueles que te apoiam Você também apoia aquelas pessoas Porque às vezes a gente quer tanto apoio Mas a gente não dá apoio A gente quer Você quer ser presenteado Mas não dá presente Então dê valor também Papo família agora Papo cabeça Quem é lacração Já pode cair fora do vídeo Agora é um papo realmente cabeça Dê valor ao que você tem A vida ela é feita de momentos E às vezes a gente fica assim Ah tô louco pra que chegue a sexta-feira E você teve uma De segunda a sexta Você teve aí Cinco dias maravilhosos Ou quatro dias maravilhosos E você não deu valor Que você quer que chegue a sexta Pra vir sábado e domingo E na outra semana de noite Quer que chegue a sexta Você vive uma vida inteira De sexta, sábado e domingo Enquanto você perdeu Quatro dias maravilhosos aí Da sua semana Ou então ficamos torcendo Pra que chegue o final do mês Pra receber dinheiro Pra no outro mês Não ter nada de novo E torcer pra que chegue o outro mês Aí talvez você pode falar assim Tiago Mas você não sabe A praga que é o meu emprego Você não sabe Como é horrível O meu emprego Né? Às vezes é É o ganha-pão É, mas às vezes A gente tá em situações Tão difíceis Que a gente fala mesmo O meu emprego é uma merda A gente fala Embora sejam A gente põe comida na mesa Pra alimentar nossos filhos E tal, né? Mas eu lembro Mas eu lembro que eu trabalhei Num local, gente Quando eu tinha Dezoito anos Foi minha primeira assinatura Na carteira Foi minha primeira assinatura Eu trabalhei num local Eu chegava lá Sete horas da manhã Torcendo pra dar cinco Meu sonho era dar cinco Quando chegava na segunda Eu torcia pra chegar na sexta Entendo Entendo vocês perfeitamente A sexta-feira Parecia que durava dez dias E nunca que chegava Minhas cinco horas Pra mim ir embora Quando eu chegava de manhã Já torcendo pra ser a tarde Sabe o que é você não viver Você sobreviver Foi minha vida Então eu entendo Hoje em dia não Hoje em dia, cara A segunda-feira pra mim Ela é igual um sábado Se eu quiser sair Na segunda-feira Eu saio Se eu quiser acender As churrasqueiras Na segunda-feira Eu acendo Se eu quiser ir num shopping Na segunda-feira Pra almoçar Eu vou Se eu quiser ir pra pra praia Na segunda-feira Eu levanto aqui Desço aqui Vou lá pra praia Caminhar Então pra mim Tanto faz Aí nesses momentos Se você fala Se pôr a vida Realmente vale a pena Mas até nos piores Também vale, meu amigo Porque pelo menos Você está conseguindo Botar a comida Botar o arroz E feijão na mesa A carninha Garantir As coisas pra sua família Então dê valor Mesmo que esse emprego Seja uma porcaria Dê valor Porque ele é um trampolim Pra você evoluir 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 E assim Mais ainda Quantos acordos Uma segunda-feira Não desejariam Ter pelo menos Um salário mínimo Pra poder cuidar Dos seus filhos Tá? Então vamos Dar valor Dê valor Mesmo que aquele emprego For horrível Você vai trabalhar Você vai trabalhar Vai feliz da vida E saiba que ali É simplesmente um trampolim Mas não é feliz Ao ponto de agarrar Aquilo e nunca mais soltar É simplesmente saber Que ali É algo que está Contribuindo Pra tua evolução Futura Com ali Você vai conseguir Botar uma banca Com ali Você vai conseguir Investir Com ali Você vai conseguir Botar os maiores Vai conseguir fazer um curso Vai conseguir Pular pra um patamar E assim vai Tá? Não sei se é um curso Aqui Você vai fazer um curso Qualquer Fazer um curso de outra coisa Mecânico Chaveiro Não sei Vai Dá um passo a mais Daquilo ali Você sabe que ali Não é ainda É o fim Ali é só um trampolim Pra algo maior E assim vai Eu tenho um amigo Que ele fez Ele trabalhava De ajudante pedreiro Tá? Com ajudante pedreiro Ele pagou a faculdade dele Ele fez uma faculdade Que Não foi o que ele queria Ele começou a investir mais curso Mais curso Mais curso E que o cara Ele se tornou O mais profissional Da área dele Igual a ele No Brasil Tinha pouquíssimos Um currículo Currículo dele Dez mil Era merreca Ok? Pro currículo dele E ele não conseguiu Nada na área Aí O que ele fez? Ele falou Pô Vou ter que descer De novo Aprender outra coisa Mas eu não vou Ficar aqui parado Foi lá Aprender outra coisa De novo Investiu 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 Se tornou top Na área dele Foi trabalhar Numa empresa Meia boca Tá? Só pra ganhar prática O que ele ganhava Como profissional Dentro da área dele As pessoas ganhavam Mais ainda Como ajudante Mas ele não tinha Currículo ainda Foi lá fazer currículo Fez currículo Mudou de cidade Foi trabalhar Numa outra Agora tá morando Pé da praia Numa cidade maravilhosa Que todo mundo Sonha todo mundo Morar Ele mora Naquela cidade Trabalha Trabalha No que ele gosta No currículo dele Na profissão dele E o cara Ele é top Isso é o que? É você saber Se reinventar Saber Progredir A praia dele Não é mercado Ele olha E fala Tiago Eu amo O que tu faz Acho o guia De uma maneira Praia Não é praia Acordar de manhã E pôr a empresa Bater ponto E ter as vantagens Que aquilo ali Pode dar pra ele É a praia dele Se sente feliz Naquilo Mas isso é o que? É você saber Se reinventar Olhar e falar Opa Não tá legal O que eu posso fazer Pra mudar isso? Não tá chorando Ai, tá horrível Não sei o que eu faço Não Se reinvente Faça Progreda Evolua Tá bom, gente? Um abraço Fiquem com Deus Ótimo final de semana Todos nos vemos Na segunda-feira Semana que vem Quero gravar Todos os dias Pra vocês Beleza? Um abraço E tchau, tchau